O que é a Fundação São João de Deus? A Fundação São João de Deus foi fundada pelos irmãos da Ordem Hospitaleira de São João de Deus. Tem sede em Lisboa, em Braga somos uma representação. E tem por objetivo dar a conhecer não só todo o trabalho feito pelas diversas casas, a Casa de São João de Deus em Barcelos, em Arejo de Vilar, nos Açores, tem várias casas de saúde espalhadas pelo país e nas ilhas. E não só dar a conhecer esse trabalho, mas também conseguir angariar fundos para determinados projetos que são desenvolvidos por essas casas, mas também por outras muitas instituições ligadas à Ordem Hospitaleira de São João de Deus, porque a Ordem Hospitaleira de São João de Deus tem mais de 500 anos, está espalhada pelo mundo todo. E a Fundação, para além do trabalho que é desenvolvido cá em Portugal, também apoia projetos de emergência humanitária, projetos em países em desenvolvimento, nomeadamente em Timor, em Moçambique. Neste momento estamos a apoiar projetos em Timor e em Moçambique. Mas, portanto, recentemente apoiamos um projeto na Venezuela, que os irmãos localmente procuram também dar apoio àquela população tão desfavorecida nestes últimos anos. E, portanto, a Fundação tem este trabalho abrangente. Também tem uma importante vertente que é quebrar um pouco o estigma que existe à volta da doença mental, desmistificar tantos preconceitos que existem em relação à doença mental e às pessoas com doença mental. E, portanto, procuramos também que a doença mental seja algo que esteja presente no dia-a-dia das pessoas, no sentido de não criar estigmas, não criar barreiras, mas acolher com a naturalidade e estar disponível para apoiar essas pessoas. Como é que está, seja aqui em Barcelos, que é aquela que mais perto de nós está, ou pelo menos aqui no distrito, também em Areias de Vilar, qual é a situação neste momento? Neste momento, e é uma das principais instituições de apoio a pessoas com doença mental aqui no Norte, e neste momento há uma valência que gostaríamos de abrir, mais do que uma valência, é uma sala de estimulação multissensorial para apoio a pessoas com deficiência e com doença mental, e que existem muito poucas aqui na Zona Norte, em São João de Deus neste momento não existe essa sala, e é esse equipamento, temos as instalações, existem os técnicos, o equipamento específico para essa sala de estimulação multissensorial é que não existe ainda, e esse desafio foi nos lançado. Mas agora qual é a função? Toda a estimulação dos vários sentidos do toque, do ouvido, da visão, toda a estimulação que pode ser feita junto das pessoas com deficiência e com doença mental, permite ganhos, já estão mais do que comprovados, de interação, de capacidade, de melhoria da qualidade de vida dessas pessoas, e portanto era um equipamento muito importante e teria um impacto muito grande na vida dessas pessoas. Também gostava de se alientar que esse equipamento e essa sala não ficaria para o uso exclusivo dos utentes da casa de saúde, mas também para outras instituições que poderiam vir a beneficiar, que fazem parte da rede, e que poderiam vir a beneficiar desse espaço, mediante os protocolos que naturalmente estabeleceriam com a casa. Quantos utentes neste momento? Para este projeto está previsto que teria um impacto direto em 250 utentes. Depois indireto poderia ir a atingir um número maior de pessoas, crianças, jovens, que poderiam também beneficiar deste equipamento. Este equipamento tem um custo? Qual é esse custo e como é que as pessoas podem colaborar para realmente ter acesso e poderem também dar o seu contributo? Muito bem. O custo total entre os equipamentos, os consumíveis, claro que o destaque não inclui os técnicos, por isso aí é uma vertente que já é assumida pela própria instituição, portanto estamos a falar de custos daquilo que não existe ainda, é de cerca de 12 mil euros. Neste momento, a forma de apoiar pode ser, indo ao site da Fundação, tem lá a causa, tem lá o nível para fazer a transferência bancária, através do MB Way também há a possibilidade de fazer essa transferência de dinheiro. O valor que as pessoas puderem, independentemente de ser muito ou pouco, de acordo com as disponibilidades que as pessoas possam ter, de facto no fim temos o grande desejo que até dezembro deste ano, até ao fim do ano termos esse valor angariado seria fantástico. Agradecemos sempre que nos enviem também os dados para que possamos emitir os recibos, o NIF e as Morada, o nome e a Morada, porque todo este apoio naturalmente levará à emissão do respectivo recibo que depois poderá ser deduzido no IRS, como é uma IPSS com o Estatuto de Utilidade Pública, também tem esse benefício fiscal. Sente-se que realmente cada vez, infelizmente há mais utentes, há mais procura desta valência? Infelizmente, é como diz, eu penso que é a doença, as vários tipos de doenças psiquiátricas que vão surgindo, e eu acho que cada vez mais nós encontramos, conhecemos sempre alguém que teve uma depressão, que sofreu de algum tipo de distúrbio, que sofreu um burnout por causa da pressão toda que existe hoje em dia à volta do trabalho, da família. É uma situação que eu acho que vai encrescendo, Portugal é dos países que são prescritos mais ansiolíticos e mais antidepressivos, que há conhecimento, que há registros e, portanto, eu acho que é um problema crescente, e é nesse aspecto em que também a Fundação, mesmo na própria prevenção de todos estes problemas que vão surgindo e o simples facto de falarmos e das pessoas perderem um pouco esse receio e esse preconceito que existe em relação à doença mental e ver o que pode acontecer a qualquer um, e que é uma situação que pode ser resolvida e ultrapassada, eu acho que é fundamental o trabalho que está a ser feito. Eu acho que terminava com uma frase de São João de Deus, não é? Fezei bem a vós próprios, fazendo bem aos outros. E, portanto, tudo aquilo que nós pudermos fazer de apoio a estas causas e a estas pessoas tem um ver de volta, tem uma repercussão muito grande na vida de cada um e, portanto, o meu apelo é realmente que nos ajudem a ajudar.